Ciclo de vida de um vilão O Nascimento Meu filho nasceu! Opa papai, o meu irmão nasceu! Agora eu vou poder jogar bola e brincar de piba e jogar videogame com ele, né papai? Ai, eu não tô nem ouvindo, desculpa filha, eu não tô nem ouvindo o que você tá falando, eu tô nervoso, ai o que eu faço? Papai, eu tô querendo saber se eu vou poder brincar com ele hoje e jogar bola e jogar piba Filho, calma filhinho, ele acabou de nascer, não tem como ele jogar bola agora filhinho, deixa mais nervoso do que eu já tô Ah, tá bom papai Oi querida, ai e aí, como que foi? Tá tudo bem? Ué, mas cadê o nosso filho? Mamãe, cadê ele? Eu quero brincar com ele Ai calma, calma pessoal, ele já deve tá chegando, é que ele acabou de nascer né, ele foi fazer os procedimentos e já vem Ai nossa, parece até que eu sou pai de primeira viagem, eu tô muito nervoso dessa vez, viu? Nossa, será que ela vai demorar pra trazer meu filho? Vamos lá, chegou a hora de conhecer o seu papai, olha aqui o seu filhinho Nossa, mas ele é minha cara Pronto, o senhor pode pegar ele se o senhor quiser Ah sim, eu quero sim, claro Daqui ele Oh nossa, mas que bonitinho você é Papai, deixa eu pegar ele também um pouquinho, papai, deixa Ah não, ele é muito pequenininho, por enquanto não Ah, poxa papai, eu queria tanto brincar com ele agora Mas tudo bem, depois eu brinco Meu bem, você pode descer da cama por favor? É filhinho, obedece a enfermeira, por favor Tá bom Ai meu bem, ele não é a coisinha mais fofa? Ah, é verdade, mas ele parece comigo né, por isso que ele é lindinho né? Oh meu Deus, cadê meus brincos? Hã? O que houve? Sumiram seus brincos? Ah, sim, meus brincos de ouro, acabaram de sumir da minha orelha Estava comigo até a hora que eu te entreguei o bebê Meu Deus, mas como pode ter sumido os teus brincos? Peraí, o que é isso aqui? Olha o que tem na mãozinha dele Oh meu Deus, desculpe Mas eu acho que o meu filho arrancou das suas orelhas Eu não sei como ele fez isso Nossa, como você é esperto né? Bebê Crianças, brinquem direitinho hein Isso mesmo, não quero bagunça, Pedrinho, olha teu irmão O Fred tá indo pra cozinha, Pedrinho Querido, o Fred tá desenvolvendo tão rápido, você não acha? Já tá quase andando É verdade, ele é muito esperto viu, puxou o papai né, claro Convencido como sempre Ai, socorro Socorro, o Fred subiu em cima de mim Crianças Ai, socorro Pedrinho, cuidado, vai machucar seu irmão Pedrinho, você vai derrubar ele, garoto Mamãe, ele tá aqui me machucando Sai, Pedrinho, sai A infância Oi meus amores, olha o que eu trouxe pra vocês Surpresa Oh babamãe, sorvete, eu amo sorvete Sorvete, sorvete Sorvete Ó Pedrinho, ajuda teu irmão a tomar sorvete, tá? Porque é a primeira vez que ele vai experimentar Sorvete, eu quero sorvete Irmão, você vai amar, sorvete é o melhor doce do mundo E aí Fred, meu amor, gostou do sorvete? O que você achou? Sorvete Ai, foi do jeito que ele gostou Quero mais sorvete Não, não pode tomar muito Tomem devagar, porque só tem esse Daqui a pouquinho a gente vai jantar Sorvete, que sorvete Hum, que delícia Hum, sorvete Que sorvete Nossa Fred, você já tomou todo teu sorvete Que sorvete Menino, você toma sorvete muito rápido Dá sorvete, dá sorvete Não, você já tomou seu sorvete Eu quero sorvete Não, você já tomou seu sorvete, Fred Sorvete O sorvete O sorvete O sorvete Pedrinho Pedrinho O que é isso, menino? Quem te amarrou aí? É sorvete É sorvete Peraí, deixa eu tirar isso da sua boca Pronto, Pedrinho O que aconteceu, meu filho? Por que você estava amarrado? Mamãe, o Fred me amarrou Ele me colocou com as mãos para trás Colocou uma faixa na minha boca E roubou o meu sorvete, mamãe Ai, meu Deus Eu não posso acreditar que ele fez isso, filho Fred Cadê você? Onde você se meteu, garoto? Fred Não, mamãe Fred, onde você está? Ah, senhor Fred Te achei Por que você fez isso com o seu irmão, Fred? Não, eu sou vinte mil Não, eu sou vinte mil Garotinho Você vai ficar de castigo Isso é para você aprender A não fazer mais nada de errado Eu nunca vi isso Começou a andar agora E já está aprontando um monte Ai, eu sou vinte Hoje você não brinca mais no tapetinho Eu criei, eu sou vinte Me cansa Eu sou vinte Adolescência Atenção Vamos lá, pessoal Vocês precisam tirar uma boa nota na prova de ciências Vamos ver qual será a melhor invenção Perfeito Eu posso usar o laboratório da escola para fazer a minha experiência do mal Ah, eu vou fazer uma fórmula e virar um super vilão Fred, venha cá, menino Estou ensinando uma coisa muito importante Vamos Ai, Fred, vem pra cá Fred, vem pra cá Que chatice Agora é só injetar o fluido nos propulsores negativos Ô, Fred, garoto Você não vai vir não, é? Ai, que chata essa professora Vem pra cá Vem pra lá Pera aí, professora Estou terminando Hum, está demorando demais, menino Agora é só colocar uma pitadinha de fluido Hum, eu acho que agora vai Prontinho Só apertar esse botão E... Pronto Meu Deus, Fred, o que aconteceu? Ai, eu acho que deu errado de novo Mas, garoto, você só apronta Vai agora pra sala da diretoria Que droga Ninguém me compreende De novo pra sala da diretoria Adulto Quietinhos, todo mundo E ninguém se machuca Eu vou entrar no cofre Ah, por favor Por favor, não me machuque Fique paradinha, hein, moça Ninguém se machuca Vamos lá, pessoal O banco está tomado pelos meus capangas Hahaha Está todo mundo rendido Ô, por favor Não faça nada comigo, não Eu tenho dois filhos pra criar Tenho esposa Todo mundo quietinho aí Todo mundo quietinho E ninguém vai sair machucado Eu só quero o dinheiro do banco Hahaha Afastem-se Haha, ninguém vai me impedir dessa vez Hahaha Oh, não Ah, sai daí, seus palermas Oh, meu Deus Ah Oh, não Laser Mas eu já contava com isso Gavião arqueiro para raposa azul Já estou entrando no cofre Mas tem muitos lasers aqui Eu vou ter que usar a minha habilidade ninja Agora é só andar devagarzinho aqui Só de fininho Ah Isso não é páreo para mim Eu sou muito bom Hahaha Nossa, isso foi mais fácil do que roubar doce de criança Hahaha E a galera vibra Agora é só colocar mais um explosivo aqui Vamos lá Só mais esse botão E ficarei rico Hahaha Deu certo Com mais esse assalto Eu me tornei O vilão mais rico de Brookhaven Droga Minha acionou alarme O que será que meus capamenses estão fazendo? Deixa eu correr aqui Antes que dê ruim para mim Hahaha Opa Parece que nós temos companhia Vamos, mão para a cabeça Você está preso É isso mesmo Renda-se Você está cercado Hahaha Mas se vocês pensam que vai me pegar Vocês estão enganados Tomem isso Oh cara O que você fez? Oh Alguém Por favor Alguém ajude a gente Oh não Hahaha Vocês acharam que ia me pegar Seus patetas Até parece Dormam com os anjos Ai meu plano saiu perfeito Agora é só fugir e ir para o meu esconderijo Vamos, vamos Hahaha Eu falei que ia dar certo dessa vez Pô cara Você mandou muito bem meu Você viu Foi o plano perfeito É tudo questão de elaborar o plano Vem Spike Rápido Eu acho que dessa vez A gente conseguiu uma boa grana O que você acha? É agora nós ficamos milionários Quer dizer Eu fiquei milionário Você só vai ter uma quantia da grana Opa Por que? Foi eu que tramei tudo Você executou Mas quem teve a ideia Fui eu Eu sou o chefe cabeça de repolho Fica quieto Todo mundo sabe Não senhor Vai ser 50% para cada um Ah é Você está me desafiando É você viu o que aconteceu Com o último que me desafiou Sim cara Mas nós combinamos Então vai ser 50% para mim 50% para você Então tudo bem Eu fiz todo o trabalho E você só me deu as coordenadas Mas na próxima missão Então você está fora O que? Fora? Eu? É isso mesmo Pegue seus 50% E pode ir embora Cara Mas você sempre esteve comigo Mas tudo bem então cara Eu fico com a parte menor Você é muito bom Eu não posso negar Pode ficar com o dinheiro então É Eu sou o melhor criminoso da cidade Passa para cá essa grana É Mas me dá alguma coisa aí né Então você terá os seus 25% E não reclame mais Se não Já sabe Está fora do próximo plano Já sei cara Você já falou É verdade Eu não pensei que era tanto dinheiro assim Estamos milionários Meu Deus do céu Eu estou rico Eu vou viajar para Miami Eu vou para as Maldivas É muito dinheiro Ah esse é o sinal Está tudo preparado Vamos fazer o segundo maior assalto de Brookhaven Chega de assaltar bancos Isso é muito fácil Vamos assaltar agora o museu de Brookhaven Eu quero a coroa do rei Coruja vermelha para Falcão Azul Estou aqui ainda no covil Estou saindo Espere só anoitecer Às 10 horas da noite estarei em frente ao museu Vamos chegar com tudo Eu quero aquela coroa para mim Ha 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 Cão me desligo Vamos começar a ação Ha 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 Vamos lá Pegarei meu vilão móvel Vamos para a cena do crime Bem eu sabia que o nosso plano daria certo Naquela mala de dinheiro que ele roubou da outra vez Estava o localizador Agora eu tenho esse vilão na palma das minhas mãos E ele está saindo do covil Está prestes a cometer mais um crime Mas essa vez eu estarei lá para impedir Vamos lá É hora de atacar Localizei o inimigo Ali está ele Eu vou sofrir um dedo dessa vez E aí cabeça de vento Onde você está? Eu estou te esperando há horas Depois você fala do trato que é 50% Né seu cabeça de amendoim Olha vou te esperar mais 10 minutos Senão eu vou fazer tudo sozinho hein Ei o que está acontecendo? O carro está saindo do chão O que está acontecendo? Não parece um terremoto O que está acontecendo? Não está saindo do chão Socorro Ha 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 O que é isso? Meu Deus Aonde você pensa que vai seu rato imundo? Nós temos contas a acertar O que? Super Brookman? Não era para você estar aqui Aqui é ciclo de vida de um vilão Você não faz parte da minha vida Ha 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 Mas todo vilão que se preze Tem um super herói em sua cola E infelizmente Eu sou o seu super herói Ah eu não acredito Você sempre está no meu caminho Mas dessa vez será diferente Eu tenho uma surpresinha para você Super Brookman Dessa vez eu vim preparado para você Eu trouxe a minha arma equipada com raios de plutonita Eu sei que é o seu ponto fraco Ha 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 Então tente seu miserável Então tome isso Oh não Está tudo rodando O que está acontecendo? Oh Ha 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 Até a vista Seu idiota Você nunca mais vai me atrapalhar Até a vista Oh O que está acontecendo? Estou perdendo minhas forças Oh Oh não Eu preciso recuperar minhas forças Eu não vou conseguir segui-lo voando Mas eu tenho uma ideia Ele não contava com a minha supersônica moto Ha 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 Estou localizando ele Esse terrível malfeitor não escapa de mim Ha 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 Localizei Ali está ele Tome isso Ha 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 Seu terrível malfeitor Você está preso Sou miserável O que aconteceu? Não deu efeito Meu raio de plutonita Você esqueceu que os raios de plutonita Só me faz mal Durante um pequeno prazo de tempo A única coisa que afetou É que eu não consegui voar mais Mas enfim Você está preso Não Eu vou fugir Ai ai Está tornando as coisas mais difíceis Volte aqui Super velocidade Não Não Eu vou fugir Não Ha 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 Nossa como eu adoro isso Correr atrás de vilões Eu me sinto muito mais vivo Uhul Tome isso Oh Super Brookman Mais uma vez Você salvou o dia Verdade Parabéns pelo belo trabalho Não há perigo Que o Super Brookman Não possa resolver Ha 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 Seus dias de crimes Acabaram Seu verbo imundo Agora você vai ficar Atrás das grades A velhice Senhor Fred Senhor Fred Senhor Fred Chegou a hora da sua comida Ué Cadê ele Será que ele conseguiu fugir Será que ele conseguiu armar o seu plano Hum Mas será Onde está o senhor Fred Ora Mas o senhor Fred Não está aqui Tenho certeza que ele não está Embaixo da cama Onde foi parar o senhor Fred Vamos ver se eu consigo achar o senhor Fred Hum Eu acho que ele conseguiu fugir dessa vez Danadinho Vou ter que acionar o alarme Ha 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 Ah Dessa vez eu vou conseguir Ai Estou preso Ai 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 Dessa vez eu consegui escapar Eu vou enganar ela Ai Dessa vez eu consegui Ninguém vai me impedir Meu plano já está traçado Deixa eu ir correndo Ninguém vai me impedir Na velocidade da luz Seus guardas idiotas Liberdade Ninguém vai prender o Fred Eu sou o ladrão mais temido de Brookhaven Ai Minha coluna Meu bico de papagaio Ali Meu plano está indo bem Ah Vamos ver se meu comparsa está aqui Venha Águia Azul Águia Azul Você está aqui Onde está você Águia Azul Ah Você estava demorando E aí Você trouxe o que eu estava pedindo Vamos Ah Que maravilha Ah Ai Passa para cá Encomenda Vai tio Pega logo antes que os guardas venham Toma aí Hum Quanto tempo eu não como uma rosquinha Bem açucarada Hum Muito obrigado Você fez um bom trabalho O Águia Azul Agora vai Fuja Vai tio Tchau Antes que eles venham Senhor Fred Ai meu Deus Meu coração O que o senhor está fazendo aqui Posso saber Ai não estou fazendo nada Estou tomando um arzinho fresco Não era para o senhor Estar na sua cela Quer dizer Estava aberta a cela Eu resolvi sair um pouquinho Hum Sei Vambora É melhor o senhor entrar Vambora para a cela Vamos Sim Vamos embora Ai Ai Vamos Vamos Antes Vá Vamos seu Fred É muito devagar Ai não empurra Vamos Ai meu plano deu certo Hum Que rosquinha maravilhosa Ah Senhor Fred O que o senhor está fazendo Oh Não estou fazendo nada Oh Mas você de novo Será possível O senhor não está comendo doce né Ora de madeira nenhuma Eu juro Hum Hum Sei Vá para lá agora Me deixa aqui quietinho Vai Vamos senhor Fred Agora está na hora do senhor Remedinho O que Remedinho Não Socorro Socorro Então Legenda Adriana Zanotto